Olá tô voltando aqui foi um hiato aí quase um mês sem postar vídeo acho que não é segredo para ninguém eu tô tentando encontrar novos rumos para o canal e o trabalho não tem ajudado mas eu não vou entrar nesses méritos agora não tem um assunto muito chato para falar aqui é teve um inscrito que aliás na verdade eu tenho recebido mensagens assim esporádicas de pessoas dizendo que estão com saudade de ver alguns vídeos se eu não tenho autorização para falar o nome eu não falo mas enfim teve uma pessoa que pediu para que eu voltasse com análise de trailer aí eu tenho procurado alguns trailers e que me chamam atenção assim para fazer análise eu fiz recentemente de dois trailers do mesmo jogo né mas o fato é que eu tô tentando encontrar alguma coisa para eu poder trazer e para os avisados que não estão sabendo né eu não ficaram sabendo eu repito mais uma vez o motivo do detonado do cyberpunk tava muito maneiro de fazer ter parado eu perdi 10 horas de arquivos gravados e aí para postar um detonado faltando 10 horas fica complicado bom teve um inscrito que mandou mensagem se não me engano ontem 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 e recentemente uns dias atrás aí dando aquela dando aquela incentivada maneira pô volta com vídeo de comentário falando sobre coisas da vida é muito muito legal esses vídeos e tal é um é um tipo de vídeo que eu adoro fazer ele não costuma ter tanta visualização mas eu não me incomodo com isso porque eu gosto de fazer esses vídeos então o assunto que eu escolhi para falar hoje eu tive uma conversa essa conversa já tive várias vezes ao longo da minha vida mais recentemente novamente com um amigo meu que é o lance de relacionamento né você se envolveu com uma pessoa e onde é que o status e a grana entra nesse sentido e se entra de alguma forma ou se não entra não tem nada a ver e a gente tava debatendo sobre isso e ele acha que grana status não faz a menor diferença e eu defendo que existe um peso nesse sentido aí quando você tá pensando em se relacionar com alguém teu status a tua grana tem um peso mesmo que você muitas vezes não saiba disso na verdade ele acha que não e eu já tive essa conversa algumas algumas vezes com algumas pessoas e geralmente a defesa das outras pessoas é que quando você tá afim de alguém você tá querendo se relacionar com alguém a última coisa que vem na cabeça da pessoa é se você tem grana e qual é o teu status social a maioria das vezes que eu conversei sobre esse assunto essa foi a defesa da pessoa com quem eu tava conversando e a minha defesa de uns 15 anos para cá tem sido que não que o teu status social e a grana que você possui tem um peso direto quando o assunto é relacionamento até mais do que a tua aparência claro que existem exceções então eu vou falar sobre isso hoje eu vou defender a minha ideia vou explicar melhor dizendo porque que eu penso isso e porque que eu acho que isso tem complicado não só isso mas isso também tem complicado os relacionamentos hoje em dia como importante é o status numa relação é eu me recordo deve fazer acho que a não sei uns 20 anos talvez um pouco menos que eu não entro nesses chats de relacionamento e site de relacionamento eu não sei como é que tá hoje mas teve uma época que tava uma patifaria do caramba tava muito zoado então tava assim ou as pessoas entravam para trolar lá ou elas entravam porque elas estavam afim de uma transa e tchau inclusive hoje em dia tem vários sites especificamente focados em você ter uma aventurazinha ali passageiro e tchau mas eu acabei me afastando na época porque tava muito zoado isso e essa parte do sexo sem compromisso não era algo aceitável tô falando de uns 20 anos atrás talvez um pouco menos mas naquela época eu me recordo era talvez um pouco mais em relação às mulheres pensando a observando os homens do que o contrário mas também eu não vou dizer que também isso não acontecia por parte dos homens em relação às mulheres mas rolava muito quando você começava a conversar com alguém ali nos primeiros minutos da conversa podia demorar até 30 minutos 20 minutos mas algum momento no início da conversa você ia ter que responder o que é que você faz da vida porque essa pergunta ia vir inadvertidamente junto com as famosas qual sua altura como é que você é é como é que o teu corpo você é gordo magro o interesse era saber isso obviamente que interesse era saber isso mas em algum momento ia vir se você passasse nesse primeiro digamos assim escrutínio físico vinha a segunda pergunta o que que você faz a única desculpa que você pode ter para dizer que você por exemplo é um desempregado é se você estiver estudando porque de certa forma o estudo substitui repito as sessões e obviamente eu me refiro a pessoas que são um pouco mais jovens mas você pode dizer que você está desempregado desde que você esteja estudando se você não está estudando e não está empregado esse é o primeiro sinal amarelo quase vermelho praticamente sinal vermelho numa conversa agora se você está empregado aí é que vem a parada que pega todo o a possibilidade de você levar adiante uma conversa ou não você tá tá empregado ok mas o que você faz e se você tiver um subemprego a única chance dessa conversa seguir adiante é se você tiver alguma outra coisa muito foda muito foda em relação a você que aquela pessoa vai passar por cima desse baixo status social seu porque essa pessoa já vai concluir com um subemprego que você um não tem grana dois seu status social por ser baixo provavelmente você deve ter pouca cultura pouca educação e você deve ser uma pessoa meio entre aspas grosseira, rude, de maneiras rudes isso tudo é um broxante absurdo numa conversa inicial mas existem também as conversas tete a tete olho no olho e a gente costuma pensar porque tem muita influência de histórias de romance seriados, livros, filmes que o amor vence tudo que a gente só precisa do amor e não precisa de mais nada e é só isso que basta olha, na ficção talvez talvez também se você tiver segurança financeira e você entre aspas não precise de alguém pra construir uma vida junto contigo porque você já construiu sua vida você já tem a sua segurança foda-se mas no caso de uma pessoa normal que quer ter um relacionamento quer construir algo junto com alguém em geral essa pessoa pensa também nessa parada será que grana tem tão zero importância assim? muitos anos atrás quando eu tinha acho que 21 18, 19, 17 anos alguma coisa perto disso aí eu era apaixonado por uma amiga minha ela era a minha melhor amiga ela sabia disso às vezes ela estava apaixonada eu não estava às vezes eu estava ela não estava a gente nunca se encontrou nesse aspecto aí nessa época em particular eu estava e ela não e pra piorar pra piorar um pouquinho como ela era muito maneira ela era muito legal e ela era tipo tem uma expressão em inglês pra isso em português eu não sei então eu vou chamá-la de moleca aquela menina que gosta de subir em árvore que gosta de andar com os meninos que não é tão digamos assim bonequinha aliás bonequinha é uma expressão politicamente incorreta acho que nem existe mais esse tipo de menina hoje em dia mas de qualquer forma ela era uma menina mais moleca e isso daí já já era bem interessante nela porque ela se relacionava muito bem com os caras ela sempre estava rodeada de meninos e tal e ela gostava de fazer coisas que muitos meninos faziam também enfim eu tinha uma turminha específica tinha uma outra turminha da qual ela fazia parte eu trouxe umas pessoas de uma das turminhas e apresentei pra essa outra turminha que ela fazia parte essa minha melhor amiga e obviamente que tinha um cara lá que era aquele maluco típico aquele homem homem não aquele moleque típico e agora eu estou usando moleque no sentido derrogativo da palavra aquele camarada que gostava muito de como é que eu vou definir um cara desse acho que todo mundo tem um amigo assim não sei hoje em dia mas todo mundo tinha um amigo assim era um amigo que gostava de tocar violão que gostava de falar coisas entre aspas bonitas poéticas e nem ele entendia direito o que ele estava falando que era mais pra causar um impacto pra mostrar olha como eu sou sensível e que na verdade era um filho da puta ele só queria ele gostava de conquistar as meninas pela poesia pela arte pela sensibilidade pelo coração quando na verdade o que estava falando com elas ou melhor o grande interesse físico nelas era o pinto não era o cérebro nem o coração era o pinto ou seja em outras palavras era um cara que gostava de iludir pra comer e depois tchau eu sabia que ele era assim ele era um cara legal mas ele tinha esse defeito e claro que ele ficou afim da minha amiga e é claro que ela ficou afim dele também e aí ela pedia pra eu ficar ajudando pô me ajuda eu quero ficar com ele eu gosto dele e tal isso aquilo aquilo outro esse cara estava afim de uma outra menina então ele na verdade estava afim das duas e ele fazia aquela cara de poeta sofrido e de menino ingênuo que ó estou dividindo entre dois amores porra nenhuma vocês vão ver onde eu estou indo com essa conversa esse fulaninho ele estava paquerando muito mas muito muito uma carioca e essa amiga minha e é claro que ele conseguiu minha amiga primeiro e é claro que ele beijou e é claro que ele ficou com ela e é claro que ela ficou apaixonada por ele e é claro que depois de beijar dar uns amassos e tal ele disse tchau e aí quem que ficou cuidando dela claro claro que foi o trouxa aqui e eu fiquei conversando com ela e tal vi ela de coração partida ela chorou comigo não sei o que e a menina carioca que ele estava muito 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 afim dela estava começando a ceder aos encantos dele e eu obviamente chamei a galera toda e botei as coisas em pratos limpos falei olha a situação é essa está acontecendo isso aqui e não vai dar cara porque ele já fudeu ele já fudeu comigo ele já fudeu com a menina eu estava afim da fulana ele foi passou na frente tudo bem isso acontece ele não sabia que eu estava afim dela e ela também não sabia mas de qualquer forma ele pegou usou agora ele largou e está indo para cima da outra ele vai fazer a mesma coisa com a outra essa carioca também era amiga nossa e a galera ficou puta com ele porque ele estava agindo feito um um bocó mesmo e ela descobriu a carioca descobriu sobre a minha amiga e ficou puta com ele e aí ele começou a sofrer e meu Deus mas ela é a mulher da minha vida era porra nenhuma mas na cabeça dele ele acreditava nessas coisas ele era um menininho confuso que esse moleque bem confuso que a cada semana está apaixonado por uma menina diferente mas por que eu estou contando essa história toda teve um determinado momento que ele veio conversar comigo porque isso acontecia muito a galera sempre porra quero conversar com alguém Johnny vamos conversar e aí ele começou a me falar que ele era apaixonado por ela e não sei o que ele queria muito e tal que ele estava disposto a fazer grandes sacrifícios como casar com ela e não sei o que eu fiquei ouvindo aquela conversinha mole pensei comigo eu posso até tentar dialogar com esse cara e argumentar você não está afim porra nenhuma você tem esse problema você se apaixona por alguém diferente por semana você acha que amor depois você se enjoa rapidinho e tchau e fiquei tentando pensar o que eu ia falar para ele mas nada disso ia fazer sentido ele não ia entender eu resolvi adotar uma abordagem mais prática eu resolvi ser pragmático em relação ao que ele estava dizendo a menina tinha se eu não me engano 15 e ele tinha 16 ou ela tinha 17 e ele tinha 19 alguma coisa assim eu virei para ele e falei tá bom tá bom eu nem lembro mais o nome desse cara ah lembrei lembrei eu posso falar porque sei lá tem mais de sei lá quantos anos que eu não vejo esse cara e eu tenho certeza que ele não acompanha o meu canal eu não vou falar o sobrenome dele mas Vinicius vamos trocar ideia aqui você está falando aí que você quer casar com a menina você quer assumir um compromisso com ela e não sei o que tá beleza você tem certeza que você gosta dela não eu amo amo meu Deus do céu eu estou chorando eu estou sofrendo tá certo você ama você ama a menina então você ama a carioca vamos chamá-la de cacau fica mais fácil pra vocês entenderem carioca cacau pronto você ama cacau tá bom vem cá vamos partir do pressuposto que vocês dois assumam o compromisso ela mora no Rio e você mora aqui no Espírito Santo e aí como vai ser essa parada não mas eu vou falar com ela todo dia no telefone ah você vai falar com ela todo dia no telefone você sabe que o DDD é caro né é caro eu já namorei a distância brother dava uns 500 reais por mês de conta de telefone veja eu estou falando de 500 reais na época que o real valia igual ao dólar era cara a conta não mas eu dou um jeito você dá um jeito? como é que você vai pagar essa conta brother você não tá nem trabalhando não mas eu arrumo um emprego você arruma emprego? você vai trabalhar com o que cara? não mas tem a minha música é ele ah eu esqueci de falar ele adorava tocar violão e ele tinha uma uma banda que ia de endereço incerto pra lugar nenhum ah sua banda pode crer tá e me fala uma coisa vamos partir do pressuposto que você consiga pagar essas contas quanto tempo você acha que você vai ficar aguentando sem beijar na boca sem abraçar porque você é um camarada que a gente sabe que volta e meia você tá com alguém você nunca tá muito tempo sozinho não mas eu por ela eu fico fica não mas vamos partir do pressuposto que você aguente ficar sozinho até quando você vai manter isso? não até a gente casar ah até vocês casarem entendi depois que vocês casarem você vai pra lá ou ela vai vir pra cá? não mas é porque a minha família tá aqui sim a família dela tá lá eu vou pra lá se for o caso eu vou pra lá ah você vai pra lá você vai largar teus amigos vai largar a cidade onde você nasceu cresceu que você nunca morou em outro lugar e vai pro Rio de Janeiro que é 50 vezes maior que aqui e você acha que você vai se adaptar bem ao Rio não mas com certeza vocês vão morar onde? vocês vão morar na casa dos pais dela? não vai dar certo isso aí hein cara não eu moro embaixo da ponte ah você mora embaixo da ponte com ela entendi e vocês vão tomar banho vocês vão comer vocês vão escovar o dente onde? como? não mas se chover se fizer muito frio se vier alguém assaltar vocês peraí se ela ficar doente se ela tiver muita fome e sede ela vai viver como? do meu amor ah do seu amor se ela tiver uma febre absurda você vai dizer eu te amo pra febre passar é isso? bom quando chegou nessa altura da conversa obviamente ele ficou muito puto porque ele percebeu que ele não tinha argumento ele não ia me convencer e obviamente ele ficou puto com a situação toda e comigo e a conversa encerrou e ele saiu e adivinhem passou uma semana ele não tava mais afim da carioca não tava mais afim da carioca mas a parada toda que eu queria contar essa história pra vocês é que viver de amor olha que lindo que é isso quando você tá conversando com uma menina que não tem muita experiência com um rapaz um menino que não tem muita experiência eu não sei se essa conversa cola com ninguém hoje em dia mas vamos vamos suspender vamos suspender a descrença aqui por um minuto e dizer que essa conversa ainda colhe com alguém provavelmente vai ser com alguém até no máximo uns 14, 15 anos passou essa idade principalmente quando a pessoa começa a ter mais responsabilidade tem que pagar a conta ela sabe que essa parada não cola então quando você diz assim tô ficando afim de alguém é óbvio que você não pensa nessas coisas porque você tá tomado por aquele sentimento e quando o coração tá em chamas a fumaça sobe aos olhos e você já não enxerga direito claro que você não vai pensar nessas coisas mas acredite em mim é só pintar o primeiro problema financeiro de pô o que a gente vai fazer hoje eu tava afim de ir no restaurante comer alguma coisa pô vamos no cinema eu queria comprar um presente pra minha namorada o que que eu faço é só começar a pintar os primeiros desafios que você vai lembrar que dinheiro existe mas mais do que isso se você tiver afim de uma pessoa homem ou mulher que tem uma certa situação boa que os pais podem prover e dependendo da situação dos pais dela você vai perceber que você não consegue manter o padrão padrão ao qual aquela pessoa tá acostumada é nessa hora que parece que vem uma pessoa invisível e joga um palde de água gelada com pedra de gelo dentro e tudo na tua cabeça claro quando a gente tá conhecendo a pessoa e tudo é novidade e o dia pode amanhecer uma tempestade o céu feio pra caramba que tá tudo lindo e maravilhoso que você tá apaixonado mas tem a hora que a grana entra no relacionamento e ela vai entrar você querendo ou não ela vai entrar em algum momento ela vai entrar e nessa hora se existe uma certa diferença de status entre vocês vai ficar absurdamente evidente porque se vocês são mais ou menos do mesmo nível social o dinheiro vai ter menos peso não é que não vai ter vai ter bem menos peso vocês vão construir tudo juntos se existe uma certa diferença social isso vai ficar evidente neste momento tem uma menina que a gente era muito amigo a gente perdeu contato e a amizade morreu e essa conversa que eu vou contar pra vocês agora que eu tive com ela é um pouco mais recente eu já tinha trinta e pouquinhos a gente tava conversando e ela tava perguntando pra mim a respeito de relacionamentos e tal esse tipo de coisa falando sobre sobre mim também pô você tá solteiro e tal não sei o que porque que você não tenta se relacionar com alguém ela também tava solteira também tava querendo se relacionar com alguém repito nós éramos amigos então era zero de atração ali era amizade mesmo mas em algum momento no meio dessa conversa de relacionamento veio novamente o assunto grana status e ela rapidamente como eu disse a maioria das pessoas não isso não tem nada a ver não tem nada a ver essa conversa aí imagina ninguém nem pensa nisso eu não tô nem aí quando eu tô apaixonado por alguém eu tô afim interessado pela pessoa pela personalidade pelos valores pela cultura se é uma pessoa que me faz rir se é uma pessoa que é agradável de estar perto esse tipo de coisa assim é mesmo? grana e status tem zero peso? e aí comecei a contar pra ela os motivos pelos quais eu achava que tinha peso imagina ela que era por exemplo uma formanda em direito ela já inclusive acho que na época ela já tinha até tirado a OAB dela ela só não estava ainda atendendo não tinha ainda um escritório e tal mas ela inclusive com a mãe dela era sócia de uma loja e além disso o pai dela tinha uma puta de uma condição financeira então essa menina vinha de um status social alto ela não tinha ela tinha a loja dela que enfrentava altos e baixos mas o status social dela devido a condição familiar era muito alto e eu a conheço há muito tempo a gente conviveu muito o padrão pra poder sair à noite o carro que ela dirigia esse tipo de coisa você namoraria um porteiro? aí ela já ficou meio assim por quê? ela nunca nem tinha considerado a possibilidade de se envolver com alguém com um subemprego como por exemplo um porteiro aí ela parou ficou me olhando e aí a advogada vamos chamar ela de sei lá Manuela eu não quero falar o nome dela porque eu não tenho certeza se ela escuta o meu canal vamos lá quer dizer que a advogada Manuela namoraria um porteiro aí ela ficou parada me olhando assim quando eu falei o negócio do porteiro e ela disse olha você tá enganado vou te dizer eu tenho uma amiga minha que mora lá em São Paulo ela é advogada ela tem um escritório e ela sai com um motoboy ela namora um motoboy namora, sai gosta muito dele vão pra balada tudo a gente conhece o cara então tá bom a conversa encerrou ela voltou pra São Paulo ficou lá um tempo daqui a pouco ela vem pra cá de volta que é o Espírito Santo e aí a gente começa a conversar pra daqui e pra dali e ela fala assim tem um negócio pra te contar tem um negócio pra te contar a respeito daquela conversa que a gente teve um tempo atrás isso tinha passado acho que uns 3 meses qual conversa? qual delas? lembra um negócio que a gente tava falando sobre relacionamento e você falou que o amor e que a grana e o status tem um peso e eu virei pra você e disse que não e falei da minha amiga? lembro ela terminou com ele por causa do status é porque ela teve muita dificuldade entre a gente a turma de amigas mais próxima dela ela não tinha problema nenhum em falar do cara mas a gente começou a notar que ela não tava mais levando ele pra sair tanto com a gente começou a se afastar ela encontrava ele só pra ir num motel esse tipo de coisa nem na balada ela tava indo mais ela ficou com vergonha devido ao status dela de apresentar um motoboy até porque a forma como ele falava a gramática dele não era boa ele não lia ele não tinha muita cultura então ela foi se sentindo envergonhada e ela confessou pra gente que apesar de gostar muito dele não tava sendo não tava conseguindo sustentar mais que ela não dava nem pra apresentá-lo pros pais nem pra familiares e ela tava começando a sentir vergonha até de alguns amigos e era só a gente que era bem mais próxima dela pra quem ela tava ainda falando dele mas até pra gente ela começou a parar de expor quando ela foi dizendo tintim por tintim qual eram os motivos que a impediam de trazê-lo pro universo dela é que a gente ficou claro pra gente porque ele também tentou convidá-la pro universo dele mas teve um choque teve um choque muito forte porque ela não conseguiu conviver com as pessoas que ele convivia ela disse que os assuntos eram muito grosseiros era muito chato e era outra era outro lugar era outro universo não tinha nada a ver com ela certo mas o problema dela todo foi a questão cultural ou foi a grana e status não ela deixou bem claro que a grana e status tiveram um peso enorme não o fato dele não ter tanta grana porque ele trabalhava e tal mas realmente o fato dele ser motoboy e não tá acendendo ele tava meio que estagnado parece que ele queria continuar mesmo naquele naquele nível ali de motoboy e tal ela não conseguiu mais ela não 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 se viu como advogada e ela quer fazer carreira ela quer tentar concurso pra juíza ela simplesmente achou que não ia ter como pesou pra ela então pesou 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 pra ela bom esse tipo de de conversa eu já tive algumas vezes com algumas pessoas e como eu falei claro que existem exceções das regras exceção a regras existem exceções claro que existem a gente já viu algumas matérias de uma pessoa que é muito bem sucedida na vida acaba ficando com alguém que é mais simples mas em geral a pessoa mais simples acaba ascendendo mesmo que seja com a ajuda de quem tá um pouco mais acima mas paga um curso uma faculdade alguma coisa esse clash sabe esse empate esse choque que dá imediato entre status e diferença de condição financeira muitas vezes brocha já o início da relação é claro que quando existe um interesse maior repito entendo que exceções existam no mundo mas em geral é ali logo no primeiro momento que você já já quebra já é destruída qualquer possibilidade se vocês gostam de podcast provavelmente conhecem talvez o mais famoso do país que é o netcast e existe um específico onde eles falam muito sobre relacionamentos que é o Didi dos Namorados vocês já repararam que de alguns anos no plural pra cá é muito comum você ouvir da boca da audiência do programa muitas meninas também escrevem isso eu quero um homem que tem um emprego que tem um trabalho não um serviço eles até falam errado de propósito não dá tem que ter um pouco de cultura tem que não sei o que gente isso é a realidade que parece que é um tabu e que ninguém quer colocar o dedo e encarar a ferida que tá cheia de pus ali porque de certa forma é escroto as pessoas deveriam se envolver umas com as outras independente de qualquer coisa porque elas se gostam e se respeitam e sabe sentem ali uma proximidade é óbvio que num mundo utópico onde as pessoas são evoluídas isso seria o parâmetro único e principal mas a verdade é que existem tabus que muitas vezes socialmente são difíceis de serem encarados mas que não estão ali a conversa mais recente que eu tive foi acho que uma semana ou duas semanas atrás com uma pessoa com quem eu conversei e não me deu autorização não vou dizer quem foi e também não vem ao caso eu acho mas veio de novo o assunto do relacionamento e eu falei nessa questão da grana e do status e essa pessoa obviamente veio pra mim como eu disse a maioria sempre adota outro discurso não o que importa é o amor e aí eu tentei debater expliquei essas coisas todas não contei todas essas histórias que eu tô contando aqui mas contei existe a questão do status existe a questão da cultura existe a questão da grana isso tudo tem um peso enorme eu ouso dizer inclusive que muitas vezes a grana e o status tem um peso maior do que o físico e do que até a afinidade isso é escroto mas é verdade não é com todo mundo mas isso acontece e aí você some você some a isso tudo eu já tô chegando aqui no final você some a isso tudo a questão do momento atual que nós estamos vivendo da polarização política do politicamente correto do empoderamento feminino que muitas vezes esse empoderamento feminino fica entre aspas porque eu não vejo empoderamento ali e desse feminismo que perdeu completamente o objetivo inicial se é que um dia houve um objetivo realmente pró-mulheres e pró-igualdade mas também não vou entrar nessa discussão agora quero falar o seguinte todas essas questões ideológicas e políticas somadas a esses tabus que envolvem status social e financeiro tornam hoje em dia um relacionamento quase inviável a não ser que você seja novinho você tem ali até uns sei lá uns 16, 17 anos no máximo depois disso tá tudo tão complexo tudo tá tão problematizado eu na verdade eu tenho muita pena das pessoas hoje em dia porque eu ainda vivi um pouco dessa liberdade saudável e sadia dos relacionamentos amorosos hoje em dia é um negócio muito doido é muito doente é muita loucura porque o pior do universo masculino sendo copiado pelo universo feminino e a melhor parte sendo ignorada qual seria a melhor parte o ser dono do seu próprio nariz quando você olha 50 anos atrás 40 anos atrás era o homem que sustentava a mulher então essa parte de ser dono do seu próprio nariz de ser autônomo de ser financeiramente autossuficiente é uma coisa boa do universo masculino pra ser copiada pelo universo feminino e eu não vou entrar aqui nas discussões ah mas a mulher não tinha isso antes porque ela era oprimida eu não vou entrar nesse debate tá vamos falar uma coisa especificamente do universo masculino a forma como o homem em geral é mais racional do que passional e ele é mais pragmático pra resolver as coisas esses são pontos positivos do universo masculino que poderiam ter uma certa influência no universo feminino mas não é o fato de sair e encher o rabo de cachaça e voltar de madrugada todo fodido pra casa é isso que quer copiar é o fato de ser um galinha filho da puta que só quer comer um monte de meninas pra dizer que é um machão quer copiar isso é o fato de muitos serem extremamente superficiais e olharem exclusivamente pro corpo aí quer copiar a superficialidade não necessariamente a parte do corpo às vezes acaba se transmutando em uma outra superficialidade enfim ter um relacionamento hoje é um negócio assim é muito complicado valores conservadores mesmo que você não seja conservador mesmo que você não seja conservadora existem valores que são inegavelmente positivos pra um relacionamento que morreram valores como por exemplo família eu acho que é uma coisa maravilhosa a família acho e alguns estudos de impacto social também demonstram que família tem um impacto diretamente positivo ou negativo na vida de um ser humano mas parabéns pra vocês que continuam tentando que não desistiram ou talvez boa sorte né eu não sei se eu falo parabéns ou boa sorte mas pra concluir o vídeo que já ficou gigante parece que eu não consigo fazer vídeo curto não sei se vocês gostam ou não mas eu gosto eu gosto eu entendo que algumas pessoas consigam ter despreendimento que algumas pessoas não liguem pro que os outros tem a dizer que algumas pessoas consigam suspender as próprias os próprios padrões padrões mínimos que você tenha pré-requisitos mínimos pra se envolver com alguém quando você encontra uma pessoa que tá bem abaixo de você em cultura em educação em status social e você simplesmente fala foda-se eu vou me envolver com essa pessoa eu entendo existem pessoas assim mas é cada vez menos cada vez menos e eu não julgo quem entra nesse ciclo de a grana e o status estão me atrapalhando a ser feliz porque é um negócio complicado é muito muito complicado eu me lembro já como eu disse concluindo o vídeo uma menina que eu me interessei isso já tem também uns anos mas a diferença cultural nossa era muito absurda e eu fiquei tentando imaginar uma forma de contornar isso porque eu estava disposto estava disposto a ignorar boa parte da falta de educação não em questão de ser mal educada mas acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer falta de ter uma educação de ter um ensino de ter cultura eu estava disposto a passar por cima disso o problema é o que eu ia fazer como é que eu ia administrar esse relacionamento como é que eu ia administrar um relacionamento que tinha eventualmente teria problemas de choque porque eu gosto de fazer coisas eu gosto de determinadas coisas que com certeza ela não gostaria pelo que eu já estava conhecendo e conversando dela eu mais ou menos sabia o que ela gostava o que ela gostava de fazer nas horas vagas e que tipo de ambiente ela gostava de frequentar isso seria um problema não deveria mas provavelmente seria e eventualmente eu tentei tentei começar a conversar e a conversa inicial não rolou porque ela não conseguia entender o que eu estava dizendo e eu não estou falando aqui de português esse rebuscado não a mensagem não traduzia quando eu vi que a mensagem não traduzia que não estava dando para ter diálogo eu falei só vai sobrar para a gente o físico e eu não estava afim do físico apesar de que eu tinha uma atração física nela absurda mas eu falei esse só físico não vai sustentar essa parada aqui não vai sustentar e eu acabei desistindo mas é isso eu resolvi falar sobre amor versus grana e status nesse vídeo aqui tive a pretensão de ficar falando sobre essas coisas com vocês espero que vocês parem para ouvir o vídeo seja útil de alguma forma e por favor citam-se a vontade de discordar de tudo que eu falei e falem nos comentários por que eu estou errado por que o pensamento não é bem esse e vamos dialogar sobre essa parada porque relacionamento não é bolo você não pega a receita segue a receita e no final sai um bolo relacionamento são universos específicos em cada mente cada um vai ser de uma forma diferente obviamente existe um certo padrão que você pode seguir baseado na cultura que você está inserido a cultura brasileira é bem diferente da japonesa por exemplo cultura antropológica mas o fato é que no final das contas quando é só você e a pessoa independente se é hétero ou homoafetivo brothers só dá pra saber na hora então quem sabe quem sabe o que você acha valeu povo um abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo o que você acha o que você acha